De volta com o nosso TudoPosso e hoje um beijo especial para toda a população da cidade de Leme. Leme que nesse 29 de agosto comemora mais um ano de sua história. Parabéns então para a cidade de Leme, para os seus administradores, principalmente para a população ligadinha aqui no nosso TudoPosso. TudoPosso.com.br é o nosso endereço eletrônico para você participar da nossa sessão de beijos e abraços. Olha, final do mês já está batendo na porta, as contas estão chegando. Eu quero falar para você de uma chance, uma chance muito especial de você ganhar 10 mil reais neste sabadão. Não ouviu errado não, hein? São 10 mil reais, mais de 13 salários mínimos que podem ir parar na sua conta. Só que para concorrer, eu preciso que você se movimente, se mexa-se, né? Por favor, pegue o telefone, vai ligar para o nosso portal de voz, está aparecendo o número aí no seu vídeo. 99645-0917, 99645-0917, opção número 7. E hoje, como é sexta-feira, estou bem animado, o Nain vai cantar para a gente daqui a pouquinho. Eu quero dar para vocês chances em dobro, para cada resposta, hein? O dobro de chances extras para você concorrer a 10 mil reais que saem amanhã. Então não perca tempo, é a chance de fechar o mês ou começar setembro com grana no bolso. A chance é agora, 99645-0917, opção número 7. Boa sorte, liga e participe. Eu quero ver você muito feliz com 10 mil reais no bolso. Maria Cândida, agora com você. O Rafael está animado, hoje é sexta-feira, final de semana chegando. Ele veio até com uma blusa diferente hoje. Está todo playboy, assim, muito bacana. Agora eu quero falar para você o seguinte, se você perdeu alguma receita, ou perdeu parte do programa, você pode entrar na nossa página do Facebook e acessar lá os blocos do programa que a gente tem. Então é facebook.com.br, programa Tudo Posso. Você vai lá que a gente vai estar te esperando, os vídeos te esperando, tá bom? Agora a gente vai falar com um ídolo da música popular. A gente vai falar... Caramba, até me assustei. Oi, oi, oi. Eu até mesmo assustei. O Ídolo da música popular, claro que você é. Obrigado, obrigado. Não perdeu o Reinaldo. Você é minha amiga, adoro. Cândida, eu sou apaixonado por ela. Ele dispensa apresentações. O Naim, meu companheiro, assim, aprendi a gostar muito de você, Naim. A gente participou de um programa juntos e conheci melhor o Naim. Então hoje ele está aqui para falar da carreira dele, para falar dos sucessos, para cantar para a gente. Com muito prazer, com muito prazer. Eu não tenho tanta ligação com o Naim, da mesma forma que a Maria Cândida, mas eu via o Naim nos programas de TV, nos programas de calor. Claro, você estava com chupeta, rapaz. Eu já estava... Era mais ou menos isso mesmo. Estou fazendo 34 anos de televisão, então é muito tempo, né? Então você estava ainda de fraldão, chupeta, a gente já estava lá. E hoje, a minha geração vem para São Paulo, inclusive, para abrir uma balada, que é a Trash 80, e ouve lá as músicas dos anos 80 e entre elas os sucessos que embalou também essa década maravilhosa. Sim, estou há muito tempo aí. Você ainda está fazendo shows? Faço, direto. Eu assisti vocês de Ibirá, duas semanas atrás. Estava lá em Ibirá, até um beijo para Ibirá. Estava na minha cidade também, em Miguelópolis. Então assisti vocês lá, estava assistindo o programa, bem gostoso. E um abraço a todo mundo de Ibirá lá. Estão andando, andando pelo Brasil, faço de tudo. O pessoal, sabe o que o pessoal está dizendo? Que, assim, eu estava aqui e construí a televisão do lado, em volta. Tanto tempo que eu tenho de televisão, rapaz. 34 anos, é isso? 34 anos de televisão. Mas como você decidiu... Não, vai lá, Maria Cândida, por favor. Como você decidiu entrar na música? Ah, foi um acaso, Cândida. Foi assim, eu sou formado em economia, né? Vou até dizer minha idade, né? Fiz 60. Às vezes eu estou roubando alguns anos. Não parece. Fiz 60, se eu não estou roubando alguns anos. Mas tudo é assim. Então, eu tinha uma discoteca. Primeiro, eu trabalhava num grande banco, numa grande seguradora, me formei em economia. Aí, em 78, nós montamos uma primeira discoteca na América do Sul, chamada Banana Power. Eu, Henrique Caran e tal. Aí, depois nós mudamos essa discoteca, compramos hoje o Teatro Zácaro, fizemos um outro chamado Aquarius. Isso em 79 já. Aí, eu sempre fui músico. E eu entrava e cantava na cabine de som, com os playback, com... Não era playback naquela época, era disco ou mix. E do outro lado só tinha o playback pra fazer mixagem e tal. E eu tinha mania de entrar na cabine de som e cantar. E foi assim que me descobriram. Você já ditava lá. Aí, eu tive o singelo pseudônimo. Eu gravei em inglês, em 79, como Babyface. Era uma onda, aliás, gravar em inglês. Era onda de gravar. Copiar os ídolos norte-americanos. E por esse lado. Era, era. Eu, o Fábio Júnior, todo mundo. Christian, do Christian Ralph. Aí, eu queria gravar com o meu nome, Naim, que é o meu nome mesmo. É o nome... Meu pai veio do Líbano, Naim Jorge Elias. Eu sou Naim Jorge Elias Júnior. Que até esse é o meu Facebook, Naim Jorge Elias Júnior. Ou os outros não são meus. Então, eu quis gravar como Naim em português. E gravei. E inaugurei o SBT. Dia 31 de agosto de 1981. Vai fazer 33 anos. Eu estava no dia da inauguração. Cantando. Cantando. Mas como você recebeu o convite do Silvio? Porque até então você já era famoso ou não? Não, foi ao contrário. Eu que fui me oferecer. Eu gravei o disquinho, né? O primeiro, como Naim, a gravadora, não queria. Uma música chamada Cala Essa Boca, que eu fiz. Era um disquinho ainda, aqueles compactos simples, pessoal. Era uma música de cada lado. Então, eu... E foi o lançamento do Walkman, que era a fitinha cassete. Que colocava. E eu tinha um. Então, o SBT estava... Não era SBT. Era TVS. Estava sendo montado. Eu pedi para a minha produção de disco, né? Divulgação. Que me levassem nos estúdios que estavam sendo gravados. Não existia ainda. Então, eu fui. Isso eu me lembro claramente. Então, eu botei a minha música num cassete. E fui. Aí ele falava assim, ó. Aquele lá, ó. Vandelei Vila Nova. Vai dirigir Almoço com as Estrelas. E Raul Gil. Eu falava. Eu falava, Vandelei Vila Nova. Eu falava, escuta isso. E eu... Ó. Colocava, colocava lá no meu. Quem é? Porque a gente fala assim, Vande Vila. Sou eu. Sou eu. Tá no Almoço com as Estrelas. Entendeu? Então, eu me ofereci. E foi assim que o Silvio abriu a TVS, né? Eu falava, Marjo, estamos começando uma nova era, a TVS e tal. E vem aí o Bozo. Exatamente assim, como eu estou te falando. Aí chegou, alô, criançada. O Bozo chegou. E falou, alô, amiguinhos, tal, tal, tal. Vamos receber o Naim. E eu entrei com 20 minutos de vida da TVS, que viria a ser o SBT. Eu estava cantando lá. Maravilha. E depois você fez uma carreira enorme no SBT, né? Caramba, aí eu fiquei... Você passou por outras televisões, mas só no Qual é a Música, quantas vezes você ganhou? Ai, caramba, eu fiquei um ano e dois meses no Qual é a Música. Você foi o maior avançador do Qual é a Música? Eu fui, mas assim, o Silvio, ele muda muito as coisas, né? Como sempre. As regras. É, as regras. Então, eu comecei ganhando no Qual é a Música. Quem ganhava, ficava. Todo domingo a gente ganhava. Ganhava um artista, eu contra outros artistas. Você cantava lá e eu cantava em casa, viu? Era mais ou menos isso. Que legal. De chupetão. De chupetão ainda, com certeza. Aí, quando começamos a dar muito ibope, começou a virar até uma mania nacional de domingo, uma da tarde parar para assistir o Qual é a Música, ele colocou no último domingo o peão da casa própria, sabe? Aquele negócio, tal, virava do instinto o baú da felicidade. E esse já não contava para o campeonato. Ele falava, mas hoje é um programa especial. É do peão, não dá cara. Eu tento imitar ele. Eu gostaria de imitar o senhor. Eu não consigo. Bem que eu gostaria de imitar o senhor. Tá próximo, tá próximo. Mas oi? Oi. Então, eu ganhava quatro, valia três, entendeu? Mas eu fiquei um ano e dois meses com ele, porque foi maravilhoso. Aí, quando acabou esse meu contrato com o SVT, e eu comecei a fazer Globo, Cassino de Chacrinha, Globo de Ouro e tal. Ih, caramba, foi aquela loucura. Foi bem legal. E estou aqui. E as pedras estão rolando aí. Bom, 1980, do que mais você tem saudade, né? 80 foi o auge, né? Foi. Onde tudo aconteceu, tudo começou. O 80 começou uma nova era. Então, até a gente vinha de 70 para 80 com discoteca. Disco, music, tal. Beatrice e tal. Beatrice. Earth, Wind and Fire. Só coisas boas, assim. Aqui no Brasil, pouca gente fazia. Tinha a Lady Zoo, né? Que cantava, a noite vai chegar. Essa eu não lembro. Você não lembra? É legal. E o Dudu França, que cantava, o Grilo na Cuca. Então, não tinha muita. Então, nos anos 80 começou muita onda de... Rock, né? É, de... Rock brasileiro. Rock brasileiro. Isso. Roupa Nova, Erva Doce, Rádio Taxi, Paralambos do Sucesso, Titãs. Todo mundo surgiu e eu já estava lá. Quando surgiu Paralambos em 84, por exemplo, já estava lá. Blitz chegou em 84 também. Eu já estava lá. Então, eu era mais ou menos o único cantor solo. O Magal já vinha de 70, da década de 70. Eu comecei em 81 como na In. Então, o que eu mais sinto falta, sério mesmo, dos programas ao vivo, que eram gostosos e não tinha aquela escravidão do Ibope, da caixinha, de ficar lá olhando, sabe? Estava subindo, está aumentando. Não tinha isso. Você só ia saber o resultado do que se deu o Ibope ou não, ou pelo povo, pelo público, ou então um mês depois, que era... Chegava em casa. Aferição era manual. Aferição era manual. Então, qual programa você está assistindo? Era manual. Falando em Ibope, você, todos os programas que você está, você aumenta a audiência. Ah, obrigado. É a sua característica. O que você acha que... Que carisma especial você tem? O que você deve ao quê? Esses números sempre aumentando. Eu acredito mesmo que seja assim, crianças como era o Rafael, que hoje já era um belo profissional, que me veem desde pequeno e mantendo a mesma coisa. Eu sou assim. Você me conhece. Eu sou assim aqui, eu sou assim lá fora, eu sou assim passeando com meus cachorros. Então, eu não mudo. Então, esse carinho é as pessoas sabendo que eu sou sincero. É sempre por aí. Que as pessoas vêm... Eu estou passando por três gerações. Então, é muito tempo. Então, eu vejo... Maravilha. Então, as pessoas... Olha o Naim. Até um liga para o outro. Olha, assiste o Naim. Olha, ele está na rede família agora, no TudoPost. E ele é sempre super simpático com todo mundo. Ele para para conversar e fica lá conversando. Você tem que tirar ele da conversa. É verdade. Se deixar... Aliás, você falou aqui de uma paixão, que eu também tenho paixão, por cachorros. Mas a sua parece que é avassaladora, assim. Eu nasci com um cachorro. Só um minutinho. A gente está vendo imagens aí. Tem imagens ali? Tem. É você, Naim, de verde? Sou eu. Sou eu. Eu estou no Chacrinha. Nossa, que legal. Eu estou no Chacrinha. E aí, olha... Isso aí... Cabelão. É, 86. 84, 86. Já tem, olha, 30 anos. Aí, é... É na Band. Não, Jota Silvestre. Meu querido e falecido da minha. Jota Silvestre. Jota Silvestre. Um grande... Foi um grande comunicador. Aí, Silvio Santos. Essa música, a trilha sonora era minha. Era Vamos Nessa. Vamos, 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 né? As moças já estavam meio seminuas. É, na verdade, naquela época. Você teve sempre sentido para dançar? Você aprendeu a dançar? Você gravava? Mais ou menos. Tinha que se rebolar. Aí, é o moço com as estrelas. Querida Lolita Rodrigues. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Aí, olha, é, aí eu criava nessa época a Fingham Haldi, essa raça aí. Muito bonita. Aí, Raul Gil no comecinho, rapaz. Olha, Raul Gil no comecinho. Aí, o que será aí, hein, gente? Era alguma coisa que eu não lembro. O microfone é SBT. Aí... Era Gugu? Ah, o almoço com as estrelas. O almoço com as estrelas, né? O almoço com as estrelas, tá legal. A mesa de almoço aí, eu todo alinhadão, olha. Você é sempre bem colorido, né? Ah, eu sempre. E você sempre teve esse jeito pra dançar, pra cantar? Ah, eu sempre. Olha a Lolita Rodrigues lá. Minha querida Lolita, minha madrinha. Olha que legal. Muito bacana, né? E eu fazia essas combinações de cores aí. Era você? É, eu fazia. Eu tenho um... Até hoje, o alfaiete é chamado Franzoi. Que ele fazia os meus ternos e gravatas da cor, sabe assim? Fazia uma coisa monocromática. É, porque dá pra notar que você tá bem colorido em todo. Sabe do que eu gostei das imagens ali? O Naínco, aquele cabelão, hoje com esse topete aqui. Ai, meu Deus. Eu, aos 60, será que eu vou ter topete também, manecante ainda? Ele curta. Eu curto esse topete também aqui, viu? Você sabe que... Há um mito, viu, o pessoal em casa, que o pessoal pensa que eu pinto meu cabelo. Eu quero dizer, eu já disse até ao sul, só. Ah, vamos saber agora. Eu nunca... Olha, gente, sério, eu nunca pintei meu cabelo. Nunca. Sempre pagou pra alguém pintar. Isso. Ah, sabia? Tinha certeza disso. Pintam pra mim. Vamos falar dos seus cachorros? A gente viu uma imagem com o seu cachorro lá. O que você levou aquele cachorro? Tinha a ver com a música? Não, não tinha. Ah, tinha. O Keops chamava esse cachorro. Nós éramos lindos. African House. Cachorros de Portugal. Esse cachorro viveu 13 anos. Foi uma beleza de cachorro. Ele tava na contracapa do disco que eu tava cantando. Então você quis causar e levar o cachorro de novo? Todo mundo me perguntava, e aquele cachorro lindo que você tá nos programas de rádio? Que cachorro é aquele? Que beleza, tal. Aquele é um African House. Hoje quase não tem mais Afigans. E aí eu levei ele. Eu levava ele em programa. Como eu levo meus show shows? Hoje eu tenho seis show shows. Seis? Seis. Dá conta de todos, né? Doi. Todos andam sem coleira, andam soltos, obedecem o comando. E o show show é uma raça difícil de obedecer comando, mas os meus obedecem ao meu comando. Quem é mais difícil de obedecer comando é o Naís. Nossa, o Naís é dificílimo. Alguém mandar em você é difícil, né, Naís? Ah, é difícil. Com carinho, me tira até a roupa. Tranquilo. Na marra não tira, mas nem corta a minha unha. E você teve uma filha. Sim. Ela mora fora do Brasil. Ela mora no México. Ela tá aqui. Noelle, beijo. Ela veio me visitar. A Noelle casou o Pedro Arthur, que é meu genro. E ele é, assim, de um banco americano. E ele foi transferido pro México. E ela mora no México, na cidade do México. E vem me visitar. E tá aqui me visitando. Não, não. Você vê que eu não acordei direito, né? Eu durmo muito tarde. Então conta pra gente agora como que é o seu dia a dia. O que o Naís faz durante a semana, muitos shows. Como que é essa rotina tua? Bom, eu faço assim. Eu durmo, eu não consigo dormir antes de duas ou três horas da manhã. Fica ligado. Ele fica tocando violão. É, eu consigo. E é verdade. Lá no programa eu ouvia ele tocando violão no outro quarto. Toco, toco. Todo dia eu toco. Pra eu não enferrujar. E, então, eu fico vendo minhas coisas e meio e tal, tocando violão e tal, cuidando dos meus cachorros. Toda noite eu dou suplementos de vitamina com os meus cachorros. Escovo eles, às vezes, dia sim, dia não e tal. Aí eu durmo duas, mais ou menos duas da manhã. E acordo dez, dez e pouco e tal. Aí eu tomo só um café expresso e tal. Pego a cachorra pra fazer o meu dia a dia, assim, bem rapidinho. Aí eu pego e saio com a primeira, porque não dá, não cabe no carro. Eu tenho que fazer duas etapas. Duas viagens. Eu levo um macho, duas fêmeas. Três e três. Um macho, três fêmeas. Isso. Passeio com eles ali no Morumbi. Tem uma praça que eu cuido dela, chamada Vinícius de Moraes. Passeio com eles, volto. Pego a segunda equipe, levo, solto lá, passeio de novo e tal. Aí que eu vou ver o que tem que fazer. Ou TV, ou rádio, ou estúdio e tal. Tô produzindo uma banda nova aqui, os meninos muito bons aí. Uns novos rábados. Tudo tour também. Também. Descobre talentos. É, eu componho também. Tenho mais de 86 músicas editadas, gravadas. Tenho uma editora. Então eu me viro aí. Eu não quero é parar. Não existe aposentadoria, gente. Se tivesse aposentadoria para músico, para artista, eu já, o ano que vem, iria pedir aposentadoria. Mas não existe. Então tem que continuar. E é melhor que ele não pare mesmo, porque esse carisma não pode ficar fora da televisão. Obrigado, rapaz. A gente tem que realmente continuar seguindo a carreira do Naim. Quem não conhece, o Naim hoje está tendo a oportunidade de descobrir um pouquinho mais sobre ele. Já descobriu que ele pinta o cabelo, sim. Quer dizer, ele paga para as pessoas pinta o cabelo. Aceitar, assim, ele tem muita opinião, ele gosta muito de questionar. E ele, para o bem, entendeu? Eu gosto da coisa certa. Se alguém não bate com isso, daí não dá certo, né, Naim? Não, eu gosto da coisa certa e das pessoas corretas. Eu não gosto da pessoa que, por exemplo, você é comigo aqui, eu sou com você assim, exatamente aqui. Se aquela câmera acende e você muda, para mim, não, poxa vida. É dupla personalidade, entendeu? Então eu gosto das pessoas retilíneas, assim. Então agora eu vou vasculhar um pouquinho mais. Naim Galã, dos anos 80, eu quero saber se você se apaixonou por alguma fã, se você se permitiu envolver com alguma fã. Não. Como foi o Naim namorador naquela época? Caramba, aí que tá, você sabe que teve uma coisa incrível. Esse ano de 81 aconteceu tudo. Entre elas, eu lanço o meu primeiro disco como Naim em agosto, 1 de agosto. Dia 31 de agosto eu inaugurei a TVS, como eu te disse. Mas no dia 4 de abril de 81 eu casei. Caramba. Então a Aim chegou casado. Não deveria ter casado. E no meu primeiro contrato com o SBT e a TVS, eu tinha uma cláusula lá que eu era obrigado a dizer que era solteiro. E o Silvio, só para querer um bom achão, né? Para sacanear. É, toda vez ele fazia duas perguntas. Que cidade que eu nasci, que é Miguelópolis. Ele fala, mas essa cidade não existe? Até um dia que eu levei o mapa. Falei, ó, Miguelópolis tá aqui, tá? Na divisa do estado de São Paulo com Minas. E a outra que ele fazia todo domingo era, Mas, Joraim, você é casado ou solteiro? Eu falei, putz, eu era obrigado a dizer. Até que eu inventei um bordão que falava assim, eu sou casado com as minhas fãs. Tá, eu quero saber da relação lá em casa. Como ficava quando você estava com a sua resposta? Caramba, era terrível, era terrível. Porque eu ainda não tinha Noelle, que a Noelle nasceu em 84. Então, rapaz, era complicada. Mas pior do que o Silvio, é quando eu ia no Chacrinha, que ele me colocava também no júri, lá no cassino do Chacrinha, na Globo. E o Chacrinha me colocava ao lado de atrizes e modelos famosas. E falava, mas, ô, Alain, está namorando. E falava, caramba, não estou. E não podia desmentir o meu querido. Mas o assédio naturalmente existia. Casado, solteiro, existia. Como você lidava com isso? Normal, normal. Você sabe que o sangue libanês é difícil, né? Sangue árabe é um sangue meio que gosta de mulher. Podemos ter quatro. Se for em busca. Vai nessa, vai nessa. Tem que sustentar, tem que sustentar quatro. A minha família é católica, meio quita, no Líbano. Mas se eu fosse muçulmano, eu poderia ter quatro. Não, mas eu só tive uma até. Mas hoje eu me divorciei há oito anos atrás. Então, nem tudo perdura. Enquanto o Vando, lá atrás, já ganhava calcinha das fãs, você ganhou algum presente no mercado? Não, ganhava calcinhas, coisas, correntinhas, anéis, tudo isso. Eu tirava tudo. Sério, jogava no palco. Então, eu sempre recolhia aquelas coisas todas e tal e levava. Eu tinha um quarto cheio. Acho que ainda tenho um quarto cheio de coisas. De lembranças de fãs. Bom, Rafael, o Naim vai ficar com a gente. Fico, com prazer. Ele vai cantar pra gente. Ele vai comer a comida que a Yorio vai fazer. A Yorio quer me engordar. Opa, convidado especial na sua vida. Você pode até se meter um pouco na cozinha. Ah, eu cozinho, eu sei. Mas antes, a gente vai assistir o VT, a matéria do Mercado Municipal. O Rafael foi lá e viu as frutas secas. Ele viu as frescas e agora as secas. Vamos lá. Número 6 da nossa lista tem mais um pouquinho de história. Olha só, Maria Cândida e Rafa. Antigamente, lá no Oriente Médio, quando os homens tinham que fazer longas viagens, eles precisavam levar alimentos nutritivos e que não pesassem tanto. Foi aí que surgiram as frutas desidratadas. Quem vai falar um pouquinho melhor sobre essa delícia que está na nossa lista é o Leonardo. É realmente uma delícia e eu errei na história? É isso mesmo? Está perfeita essa história. Essa história é tão boa, tão verdadeira, que até o exército romano, nas suas conquistas, utilizou essa maneira de alimentar as tropas. Qualquer fruta pode ser desidratada, Leonardo? Teoricamente, qualquer fruta pode ser desidratada. Aí eu falei do valor nutricional. Quando ela é desidratada, ela não perde o valor nutricional? O valor energético, não. Algumas vitaminas que são voláteis, por exemplo... Como a vitamina C? A vitamina C acaba caindo fora, mas a maioria, as fibras, os nutrientes dela ficam dentro da fruta. E o armazenamento dela não tem nenhum perigo de perdê-la? Ele pode durar por quanto tempo? Bom, você armazenando em lugar seco e fresco, vamos dizer, fresco, 12 a 18 graus, você pode durar um ano isso daqui na armazenagem. Mais de um ano. Então, está aí os aspectos positivos e o mais positivo de tudo é o sabor. Isso fica para mim, né? Posso experimentar, Leonardo? Agora vamos degustar aqui um pouquinho das nossas frutas. Tá, vamos primeiro falar quais nós temos aqui. Bom, das frutas dentro desse nosso balcão inteiro, tem mais de 50 frutas. E reservando para vocês, telespectadores, algumas frutas aqui do Brasil. Um caqui... Parece uma laranja, né? Uma laranja, é um caqui, você pode harmonizar ele, a harmonização da fruta seca é uma coisa bastante interessante. Você pode servir com um patê, como um patê de hortelã e se for que nem uma base de uma torradinha. Então, você faz uma bandeira... Ele é doce. Ele é doce, não tem açúcar nele, tem a frutose do próprio caqui. É o açúcar da fruta. E você harmoniza com uma salgada, dá um agridoce que é bastante interessante. Tá vendo uma dica aí de culinária, para quem assiste nosso programa e curte a culinária, que está chegando daqui a pouquinho. Agora uma melancia, é isso? Melancia. Você pode armazenar, harmonizar com um presunto seco, presunto cru italiano, que fica muito gostoso. Bom, estou adorando isso. Ele está dando dicas de como a gente pode utilizar cada uma. Para mim, só degustá-la simplesmente já seria ótimo. Mas, a gente tem aqui algumas... O abacaxi. O abacaxi. O abacaxi na rodada. E vamos combinar, também deixa um prato bonito, né? Também enfeita o prato, né? Realmente. E são mais de 50 opções aqui. Tem mais de 50 opções aqui. Nacionais ou importadas. Frutas desidratadas. Aqui você encontra também as frutas cristalizadas. Qual é a diferença? Bom, quando você secou e protegeu essa fruta, você incluiu a sacarose, o açúcar. E ele tomou esse lugar para que não há proliferação. Ela é uma maneira de estabilizar o teu fruto. Bom, tá aí. Eu não sabia a diferença entre fruta desidratada e cristalizada. Aprendemos e saboreamos um pouco aqui no mercado municipal. Seis delícias dadas a você. Eu vou saborear agora essas frutas. E, se você ainda tem apetite, eu sei que tem, venha curtir um passeio no mercado municipal de São Paulo, que está aberto todos os dias, das seis da manhã às seis da tarde. Mais uma dica, a partir das quatro da tarde, algumas lojas já começam a fechar. Portanto, venha antes desse horário. E faça uma boa viagem gastronômica. Maria, Cândida e Rafael, é com vocês. Isso é delícia. Parabéns. Parabéns, Almolina, por essa série de reportagens. Mostrando as delícias, um dos prazeres da cidade de São Paulo e que todos que vêm para a capital precisam conhecer. Aliás, tem muitos paulistas que você não conhece. Exatamente. Isso é verdade. E está chegando o final de semana. É um bom momento de você visitar o Mercadão e almoçar por lá. Mas agora, continuando o nosso papo com o Naim, nós vamos mostrar cenas, imagens da trajetória desse carismático cantor pelos principais programas de TV da história da nossa TV brasileira. Vejam só. Ele já foi piloto, Babyface. Babyface é maravilhoso. E rei do qual é a música? Naim. E aí vem, o nosso primeiro convidado, cantando da coração, Naim. Naim, eu vou apresentar agora para vocês o maior ídolo atual da juventude brasileira. Seu nome, vocês já sabem, vão vibrar. Naim, pode entrar, Naim. O homem mais bonito do planeta Júpiter vai balançar seu coração, Naim. Inicialmente, vamos receber o rei do Maiafia. Vamos receber, Naim. Naim. Eu chamo, em nome de vocês e de todas as garotas do Brasil, o cantor Naim. E deve subir ainda mais, porque o intérprete realmente tem muito valor. Da coração. E Naim. Naim. Vem aí, o meu afilhado. O Naim. O excelente Naim. Então vamos receber o Naim. Essas feras estão aqui para acompanhar e fazer o som ao vivo do Naim, no Perdidos da Noite. Faz sucesso onde quer que se apresente, porque ele tem alegria, ele tem comunicabilidade. Ele sabe cantar, ele sabe se dar. Vamos aplaudir e receber Naim. Este garoto, este cara, este bagunceiro, essa mala, essa mala não, não é mala, isso não é mala, isso é um baú, meu. Um baú, Naim. O convidado te vai fazer o Palácio das Convenções aplaudir. É um cantor muito popular. É o cantor Naim interpretando o Palácio das Convenções. Com toda licença, esses mestres da TV, nos permitimos também fazer parte desse hall de apresentadores. É verdade, então com vocês, Naim. Vamos lá? O seu coração Procuro uma menina Para comigo casar Tem que ser bem feminina E que só queira me amar Seu coração O seu coração Seu coração O seu coração Pode ser loira, Lorena Só tem que saber amar Tem que ter boca pequena E que só queira beijar E que só queira beijar Lá, 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 E que só queira beijar Seu coração O seu coração O seu coração Seu coração O seu coração O seu coração Tá, 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 o seu coração me dá Isso aí, gatinha, cada um dá o que tem E se você quer dar para mim o seu coração Eu agradeço e aceito por todo prazer Porque eu também vou dar o meu para você Então você canta comigo, dá pra mim o seu coração E nós seremos felizes É isso aí Muito bem